. . . . . . Tá liberado o Krita? . 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 da minha tela, sim, sim, meus braços são longos, eu tenho vantagem, oh deuses, Ui, Ui. Ui. Pra você que é a vantagem agora Não, não 11, divina Achei que você tinha comido a primeira agora Uh, 6 blocos aí Oh não O próximo vídeo tem que chamar o Prusso Aí é só duel Quer dizer, é só sword E possivelmente crystal Nunca é tarde pra aprender Oh Como eu odeio esses combinhos Ai, toma Tomou-lhes, tomou-lhes, tomou-lhes Nossa Senhora Eu não tenho Health Indicator Eu sou uma pessoa limpa Diferente de muitos, né Eu sei que você consegue ativar Eu consigo, mas eu não ativo É dolly mesmo É só pra FPS Boost Eu nunca usei um Hack Fire Na verdade só uma vez Eu ainda desinstalei no mesmo dia A gente vai fazer o vídeo virar um podcast No more duels É verdade Uh, eu vi, hein Ah, sério Eu quero ver isso Seu pobre Porque do meu Eu não sei Por favor Nossa Senhora Eu também não sei o que eu fiz Não foi o pulo Tomou-lhes, tomou-lhes Sem lava Não biches Não biches Nossa, que fumble Não Não, não, não Por que você está jogando defensivo? Já acabou suas maçãs? R.S Que isso Que honestidade Eu mentiria Meu Deus Eu não achei que você estava tão perto Por favor Bosta Ok, bem preocupante Meus hits Oh, meu Deus 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 Eu não comi de novo, cara Tô me trollando O que isso significa O que isso significa? O que isso significa? Meu Deus, dá um tempo! Ah, não! Ui! Ah, não! Ah, caralho! Ah, caralho! Eu odeio esse arco! Nossa, como eu odeio! Como eu odeio! Não! O que? O que? Tá dando as partidas! O que? 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 Senhor. Não. Não. o que não 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 a ciência não eu não acho eita eita meu deus eita meu deus não eu não acho que é ouja não oh oh Oh, no! É pra te eu morir desse vídeo.